Só eu vejo ele como um c******o de menor? Gente, alguém me explica que tipo de conteúdo o Whittler oferece? Porque o humor não é. Prostituição. Nossa, que lindo emancipar meninas para hipersexualização. Que lindo a mãe achando graça. Que lindo. Meu Deus, o que é isso? Tchau, tchau. Eu quero ser preso agora. Me prende. Ah! Sei lá, parece uma rede de prostituição infantil. Ninguém enxerga a maneira como ele usa essas meninas como objeto sexual. Sendo emancipado ou não, sendo de menor ou não, eles põem a mulher de uma maneira ridícula. Imagina como as mães devem se sentir, só não falam nada por conta do dinheiro. Silêncio comprado. Isso não é um expose. É muito menos um vídeo onde eu atuo como um juiz que condena. Não irei de forma alguma expressar minha própria opinião nesse vídeo. Meu objetivo não é esse. Mas sim trazer toda essa situação para uma roda de discussão. Pois esse vídeo tem apenas um papel jornalístico e documental para mostrar a todos vocês o tipo de conteúdo que está sendo postado nessas três contas. Não estou atacando ou tenho intenção de difamar Ítalo Santos. As opiniões mostradas estão literalmente sendo discutidas nos comentários das redes sociais que os três possuem. Pois Ítalo também é visto por outras pessoas como um herói que tirou essas crianças, as quais ele cuida, de uma situação de miséria. Sendo assim, deixarei que vocês tirem suas próprias conclusões até o final do vídeo. Pois eu irei mostrar quais são os conteúdos principais que o influencer Ítalo Santos propaga em suas mídias sociais. Porém, gostaria de deixar claro que o assunto abordado é bem delicado. De forma alguma a criação desse vídeo foi fácil. Foi sem dúvidas o documentário mais difícil que eu já produzi na minha vida. Esse vídeo está protegido pela lei de liberdade de expressão L5250 do artigo 1º. Todas as imagens das meninas emancipadas serão censuradas. Ítalo Santos é um paraibano natural de Cajazeiras que fica no interior do estado. Ele possui mais de 13 milhões de seguidores no Instagram. O criador de conteúdo ficou famoso por fazer vídeos de dancinhas. E se procurarmos os vídeos mais antigos da plataforma, veremos seu começo humilde. Na qual ele já tinha o foco em fazer vídeos de danças. Assim como a produção de pequenos esquetes cômicos. Na qual em ambos, ele já utilizava adolescentes e crianças na produção desses conteúdos. E seguindo essa ideia, ele conseguiu achar um nicho específico de pessoas. Na qual eu não consegui decifrar especificamente qual é esse nicho. Mas olhando pelos comentários, conseguimos perceber que muitos deles são de mulheres adultas, meninas adolescentes e algumas vezes até de crianças. Além disso, o Influencer promove um site de sorteios. Que levam seu nome e a sua imagem em todo o site. E provavelmente uma das razões do grande poder financeiro do Influencer. Visivelmente percebemos que seu foco em compartilhar as telas com menores de idade. Geram bastante engajamento para a conta de Ítalo Santos. Fazendo o Influencer ter um crescimento bastante explosivo de prováveis 4 anos de produção de conteúdo. Porém, existem duas meninas que aparecem mais que qualquer um dos outros, entre aspas, filhos de Ítalo. Como eu não tenho a intenção de expor a identidade das meninas, chamarei a de 16 anos de Medusa e a de 15 anos de Rosa. Atualmente as meninas estão com 17 e 16 anos respectivamente. Porém, nas fotos que eu irei mostrar, elas ainda tinham 16 e 15 anos. Vamos analisar agora dois posts que são bem chocantes e até surreais de não terem sido banidos do Instagram. Devido a política de regras da plataforma. Vamos falar dos posts das tatuagens. Primeiramente com a Influencer Medusa, que na época dessa foto tinha apenas 16 anos de idade. E pela quantidade de censura que eu coloquei, vocês já conseguem perceber o tanto que é complicado e perigoso eu deixar essa foto original no meu vídeo. Pois como podemos perceber, o Instagram possui políticas bem diferentes do YouTube a respeito de uma menor de idade e Topless recebendo uma tatuagem de um adulto. E os primeiros comentários já falam. Abre aspas. Não sei como esse Ítalo nunca foi preso. Fecha aspas. Duas mil curtidas. E o próximo comentário faz uma comparação em que a vida de Ítalo é um filme. E ele é uma cafetina. O feminino de cafetão. Esse comentário possuindo mais de mil curtidas. Sendo assim, já percebemos que os primeiros comentários que aparecem no post dele são críticas a respeito do Influencer e sua postura com a forma que ele lida com todas essas crianças. Já agora o segundo post que eu irei mostrar para vocês é praticamente bem similar a esse. Porém envolvendo a Influencer de 15 anos, que chamamos de Rosa. E os seguintes comentários são colocados no post. Sendo que o primeiro deles tem mais de 11 mil curtidas. Abre aspas. Incentivar a estudar, fazer uma faculdade, ter um diploma, ninguém quer né? Quer sempre ir para o caminho mais fácil. Que é da exposição. Fecha aspas. Mostrando que muitas pessoas percebem e concordam qual é o propósito dessa foto. Tão íntima que foi postada no Instagram do Ítalo. Ou seja, possui uma exposição gigantesca. Outros comentários também que receberam bastante destaque no post e curtidas são. Abre aspas. Que falta de consciência você tem em Ítalo? Fecha aspas. Ou, meu Deus, o Ítalo tá acabando com essas crianças. Fecha aspas. Vemos também comentários criticando a Influencer de apenas 15 anos. Sendo um dos principais comentários o seguinte. Abre aspas. Só de imaginar a quantidade de crianças e adolescentes que são fãs dessa menina e pega ela como exemplo. Me preocupa. Fecha aspas. Ou até críticas que estão lá apenas para julgar a menina como comentários que criticam a arte que ela escolheu ou a qualidade do desenho que está sendo feita de forma permanente na pele da menina. Ou seja, outro fator que essa Influencer de apenas 15 anos deve lhe dar são essas críticas pesadas que podem influenciar seu desenvolvimento mental e emocional. Pois, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria SBP, eles alertam os perigos e os impactos de longo prazo em relação à exposição da vida dos menores de idade em redes sociais. Abre aspas. Essas crianças constroem uma vida falsa, de imagem e não uma vida de experiências reais. E os pais estão colaborando para a construção de uma personalidade moldada para agradar a imagem que fazem da pessoa. Ou seja, de um falso salvo. A criança começa a passar por essa situação desde pequena. Muitas vezes por trás desse perfil falso pode existir um grande vazio. A exploração dessas crianças e parte dos pais é uma forma de abuso infantil. Fecha aspas. Apontou o coordenador do grupo de trabalho de saúde mental da SBP, Roberto Santoro. Todas as fontes que eu falei estão na descrição. Mas como foi mostrado no começo do vídeo, as duas Influencers são emancipadas. Porém, de acordo com a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo o menor emancipado não está autorizado a participar de produções ou atividades que envolvam a exploração sexual. Uma vez que isso constitui violações dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, instituído pela Lei nº 8.069, de 1990. E é importante ressaltar que a ECA visa proteger os direitos fundamentais e a integridade física e psicológica da criança e do adolescente, independente do seu status de emancipação. Sendo assim, agora eu vou tentar passar de forma mais censurada possível um dos posts que mais geraram comentários negativos e preocupações do público que acompanha a ECA. O post da volta na moto Bom, nesse vídeo, me tu coloca uma menina que na época tinha apenas 16 anos sem a roupa superior cobrindo ela, ou seja, com seus seios descobertos, dando uma volta de moto no provável condomínio em que eles moram. Ou seja, vemos uma semi-nudez pública envolvendo uma menina de 16 anos que está apenas tampando a parte de cima dela, pois ela está encostando seus seios no influencer, ou seja, em um adulto. Vamos para os comentários agora. O primeiro que aparece é um comentário com mais de 6 mil curtidas. Abre aspas. Outro comentário bastante curtido é uma dúvida que muitas pessoas dos comentários tiveram, pois o significado que existe por trás da tatuagem da medusa está relacionado a relações íntimas sem consentimento, para não ter que dizer aquela palavra horrível. Por isso, várias pessoas relacionam a medusa com relações íntimas sem consentimento. Outro comentário também que fala sobre esse tema da medusa é esse. Abre aspas. Pesado é o significado dessa tatuagem aí, para piorar, lá embaixo escrito Bom Apetite. Fecha aspas. E seguindo essa linha do Bom Apetite, tem outra pessoa também comentando sobre isso. Abre aspas. Tá escrito Bom Apetite? É isso mesmo? Ela virou um prato de comida? Fecha aspas. Outro também que fala sobre isso é esse. Medusa depois de ter sofrido o Bom Apetite. Pontos de Interrogação. A importância de pesquisar o significado das coisas antes é válida. Fecha aspas. Percebemos outros comentários criticando a postura no influencer. Ou a situação como um todo. Abre aspas. Cure nos seus filhos. Má influência causa o futuro problemas. Fecha aspas. Ou... Abre aspas. Achei que foi uma propaganda para a prostituição de menores. Fecha aspas. Será que só eu acho estranho sexualizar tanto uma menina ao ponto de fazer ela andar sem blusa na rua para fazer um post? E percebemos mais pessoas e fãs preocupados. Como essa que escreveu o seguinte texto. Abre aspas. Eu amo ver as histórias de Ito. Porém, ultimamente, anda extrapolando. As meninas já não obedecem. Fazem o que querem. Se comportam com tanta vulgaridade. Agora essa. Andando de moto. Sem nada. Tudo bem querer fazer o que quiser. Mas isso já fere a integridade dos moradores do condomínio. Virou uma grande e pouca vergonha todas as reuniões e festas. Fico triste porque sempre amei assistir. Hoje lamento. Por que perder no foco? Fecha aspas. E claramente vemos mais comentários de fãs preocupados que seguem essa mesma linha. Porém, quando eu estava olhando esses comentários. Eu achei o perfil do tatuador em questão. Que pelo visto aparece nos stories de Italo Santos também. Em seu Instagram eu encontrei um comentário que me deixou assim bem desconfortável. Na qual foi o seguinte. Abre aspas. Gente, ele não era casado? Que rolo foi esse com a medusa? Tipo, derrogação. Eu não consegui compreender de forma completa o que essa pessoa estava querendo dizer. Então eu decidi investigar a fundo. Então eu descobri que não somente os posts do Italo costumam ter essa vibe. Mas principalmente os seus stories. Que relatam o dia a dia dele e de seus filhos e filhas. E assim como as festas que ele faz juntamente com eles. Por isso eu resolvi explorar os comentários do post desse tatuador. E percebi que esse tema estava aparecendo diversas vezes. Na qual algumas pessoas estavam entre aspas chipando. Ou torcendo para que o tatuador ficasse com a menina. Que tinha apenas 16 anos de idade na época dessa foto. E esses comentários quando eu olhei eram de 4 semanas atrás. Depois de uma semana que passou, eu vi comentários que foram postados há 3 semanas atrás. Na qual eles dizem o seguinte. Abre aspas. Rolou. KKK. O beijo rolou ontem e foi beijão, tá? Então pelo visto o tatuador e essa menina poderiam estar se relacionando. De forma romântica. Nos stories que Italo estava compartilhando. E sendo assim, voltando para o primeiro comentário. Ele recebeu as seguintes respostas. Abre aspas. O mais impressionante foi quando eu pesquisei qual a idade do influenciador Hector. O tatuador. No caso, ele tem 25 anos. Em seguida, uma pessoa responde. Então menina, o povo acha isso lindo. E a pessoa originalmente responde novamente. Eu fico passada. Mas como ela é emancipada, não consta como pedô. É galera, não preciso dizer qual é o resto da palavra, né? Eu achei também outro comentário a respeito disso. Na qual eu falo o seguinte. Abre aspas. Quando eu mais entro a fundo nessa história e o tipo de conteúdo que Italo propaga. Mas eu percebo que uma grande parte do público não concorda e fica indignada com tudo o que está acontecendo na vida desses menores de idade. Assim como os posts e os stories que Italo está promovendo em seu Instagram. Porém, tem uma parcela de pessoas que simplesmente acha normal o que está sendo postado. Muitos comentários até de crianças defendendo um influencer. Pois as crianças são uma parcela grande do público do influencer. E percebemos pessoas que comentam como se estivessem consumindo tudo aquilo como se fosse um grande BBB. Apostando quem vai ficar com quem, quem vai se relacionar com quem, quem é mais rodada entre aspas que o outro, quem é a melhor dançarina ou dançarino. E sendo sincero com vocês, o Instagram dessas duas meninas também possuem postagens na mesma vibe das postagens de Italo. Porém, eu percebi que ambas não postam stories em seu Instagram. Algo que me deixou curioso para entender o motivo. Pois, elas possuem um público considerável e bem grande também. Então, pesquisando a fundo, encontrei os seguintes comentários a respeito disso. Abre aspas, alguém me explica por que ninguém posta stories e só ele, fecha aspas, na qual já recebe a resposta. Porque ele toma o celular de quem convive com ele e quando ele deixa eles com o celular, são só por algumas horas e se postam algo é apenas foto. E outro fã também concorda respondendo o seguinte, abre aspas, e os stories também né amor. Pois ele já explicou que o certo é elas ficarem pouco com o celular, eles tem hora e tem limite. Ele tá certo. Porém, além dessas opiniões que destacam a ótima qualidade de cuidado de um influenciador, temos também essa seguinte opinião com 51 curtidas. Abre aspas, ele não permite que os outros postem porque se ele liberar as pessoas vão se dividir. Se Rosa começar a postar, as pessoas que gostam dela vão acompanhar os stories dela e não o dele. A mesma coisa com os demais. E ele quer atenção só no Insta dele. Ele sabe que se liberar, não vai ter mais o engajamento que ele tem. As pessoas estão cegas e não percebem que ele só pensa em lucrar as custas dessas crianças. E outra pessoa também que algumas semanas opinou e criticou o influencer Ítalo Santos foi o gigantesco influencer Carlinhos Maia. E ele acaba postando o seguinte vídeo em suas redes sociais. O vídeo que me apresentou para ir pro Santos e para toda essa situação que está acontecendo. Bom dia gente, ontem eu joguei uma indireta. E como eu não sou um cara de jogar indireta, eu sempre sou um cara de falar o que eu penso. Esse cara pediu desculpa porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Sempre são muitas vezes que esse rapaz, ele, que esse Ítalo, ele fica dizendo lá nos stories dele que eu tinha copiado as coisas, as danças, a vida dele lá. Carlinhos explica que seu companheiro convidou o Ítalo para sua festa de aniversário, para acabar com esse clima ruim entre os dois. Quando Carlinhos estava aproveitando a festa em cima do palco, a tia de seu companheiro foi até onde ele estava e pediu para Carlinhos descer e conversar com o Ítalo. E ele falou algo muito necessário para o influencer e que tem a ver com o tema desse vídeo. Pegou na minha mão, me puxou do palco e desceu. Quando chegou lá, pegou esse rapaz e citam. Aí olhei para o olhar dele e disse, opa, tudo bem? Isso é o que? Olha, tudo isso passou, divirta-se. Hoje você tem bastante pessoas que assistem, cuidado com os seus conteúdos, você trabalha com criança, isso aqui ou outro, monta uma equipe, presta atenção. Hoje você influencia um público que é muito difícil, que são adolescentes, tem que tomar cuidado com o que você posta. Se eu falei isso, ele está tudo bem, já passou, divirta-se, curta a festa. Carlinhos então explica que, mesmo depois de conversar entre os dois, Ítalo supostamente utilizou esse momento para se engrandecer e diminuir o influencer pelas costas dele. Eu disse que sua tia foi se humilhar, que você se rebaixou, desceu do palco para vir falar com ele, não sei o que. E que você, que ele tem mais engajamento que você, olha o número dele, olha o meu número. Mas tudo isso, não foi o que me irritou não. Agora, prestem bem atenção nas próximas críticas direcionadas a Ítalo, que Carlinhos Maia fala. Possa ter 10, 20, 50 milhões de likes, amor. Você tem a melhor chave, a Maria, tenha. Pega suas crianças, sexualiza, faz o que você quiser, entendeu? Para de ser falso, para com isso. Ou então, se você não quiser parar, tá tudo bem, só vai pra p***io. Se afasta, sabe? Porque eu sei que é muito infeliz quando você tem tantas coisas e você é podre, podre, eu sei. Uma senhora, pô. Uma senhora falando, eu gosto tanto desse menino. Ele faz coisas boas pelas pessoas também, Carlinhos, e não sei o que. Faz coisas boas pelas pessoas também. E aí você fala mal de uma senhora, sabe? Aí ela se rebaixou. Aí que coisa de gentinha. Como eu já falei na cara dele uma vez, mas não adianta não, é isso. Tá na igreja, só vive rezando, só ele falando de Deus. Aí sexualiza a criança, aí fala de Deus, sexualiza a criança, fala de Deus. É visível como os filhos e filhas que vivem sobre os cuidados de Ítalo o admiram e o respeitam muito. E Ítalo demonstra em seus vídeos e postagens gostar muito deles também. Então gostaria de reafirmar que não tenho intenção de atacar ou estou tentando destruir a reputação do influencer Ítalo. Mas sim, tenho a intenção de alertar o influencer de que suas ações irão eventualmente gerar problemas sérios para sua vida pessoal. E principalmente também na vida das crianças e adolescentes que ele cuida e grava em seus vídeos. O impacto dessa grande exposição na vida de um ser humano que ainda está na fase de desenvolvimento físico e emocional pode ser extremamente negativo. Pois diversos estudos e profissionais da área destacam a gravidade que isso tem no desenvolvimento do menor de idade. Estudos nas quais serão todos linkados na descrição do vídeo. Com uma audiência gigantesca de mais de 13 milhões de pessoas. Isso sem contar as outras contas que os filhos e filhas de Ítalo possuem. Geram uma audiência gigantesca em números escandalosos de seguidores. Demonstrando o enorme poder de influência que Ítalo e seu grupo possuem. Porém, quando menores de idade são utilizados na produção desses conteúdos. É fundamental ter muito mais cuidado e responsabilidade. Especialmente considerando que uma grande parte da audiência de Ítalo é composta por menores de idade. Porém, é claro e essencial que vocês analisem as postagens e vídeos de Ítalo que estão sendo colocados em seu próprio Instagram. Para que aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Muitas postagens e vídeos que foram salvos e reunidos para a realização desse vídeo. Foram deixados de fora devido a política e de regras do YouTube. Portanto, para compreender o que foi abordado no vídeo sem censura e de forma mais completa. Busquem o Instagram de Ítalo Santos. Claro que eu gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários a respeito de tudo isso. Esse foi um dos vídeos mais complicados e mais trabalhosos que eu já produzi na minha vida. Se inscrevam e não percam os próximos documentários que já estão sendo produzidos nesse momento para o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho